O governo cancelou a nomeação do economista Murilo Rezende Ferreira para o cargo de diretor do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. O INEP é o responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM. Desculpe, hoje foi divulgado o resultado das provas. Dos 4 milhões e 100 mil estudantes, só 55 alcançaram a nota máxima em redação. Não foi exatamente a nota que Samuel precisava para entrar no curso de pedagogia. Ele esperava mais, depois de estudar tanto por conta própria. Eu tive que tentar conciliar o máximo possível, para estudar à noite, umas 10 horas, até meia-noite. O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM, já está na internet. 55 estudantes tiraram a nota máxima na redação, dois a mais que no ano passado. O número de candidatos que zeraram a prova caiu mais da metade, mas ainda é alto, mais de 112 mil. Os estudantes foram melhor em matemática, ciências humanas e linguagens, e pior em ciências da natureza. Para este especialista, a explicação para o fraco desempenho em ciências da natureza está nos salários dos professores desta área. Muitos estados até que fazem concurso docente para professores de ciência, professores de matemática, de química, física, biologia, às vezes faltam candidatos. Em meio à divulgação do resultado do ENEM, o economista Murilo Rezende Ferreira, indicado pelo Movimento Escola Sem Partido para organizar o exame, perdeu o cargo antes mesmo de assumir. O governo voltou atrás e uma portaria tornou sem efeito a nomeação dele. Em seguida, o economista foi nomeado para outra função. Agora, Murilo Rezende é o novo assessor da Secretaria de Educação Superior. Segundo o Ministério da Educação, ele também ajudará no acompanhamento, análise e direcionamento do ENEM, porém fora do instituto que organiza a prova.